Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Essa daqui é a palmeira veitia, uma palmeira muito linda, de muito fácil cultivo, de pequeno porte. Ela é uma palmeira que cresce até 5, 6 metros de altura, porém é considerada pequeno porte. Tamanho sempre é relativo, mas ela é considerada pequena se levarmos em conta que existem palmeiras, como a palmeira imperial, que pode chegar a 30 metros de altura com bastante facilidade. Essa palmeirinha, algumas pessoas chamam de mini imperial, porque ela é um pouco semelhante à palmeira imperial, porém, essa aqui é a veitia, muito bonita, ela tem um caule bem ornamental também, olha, umas nervuras bem demarcadinhas. É uma palmeira de caule único, ela não se entossera, igual a rafis e a areca bambu, que são palmeiras entosseradas, bastante comuns, bastante populares, todo mundo conhece. Essa daqui é caule único. Quando ela chega à idade adulta, ela floresce, na floração ela dá as sementes, que é a forma de propagação dessa palmeira. Como todas as palmeiras, ela é uma palmeira bem suscetível também à lagarta. Essa daqui sempre tem, inclusive eu estou vendo uma lagarta ali comendo ela, não vou mostrar para vocês, porque sei que tem amigas que têm pavor de lagarta. Mas ela é uma palmeira também bastante suscetível à lagarta, principalmente porque aqui no meu jardim nós temos muitas plantas floríferas, né? E onde tem flores, tem borboleta, onde tem borboleta, sempre terá lagartas, né? Porque as lagartas fazem parte aí do ciclo vital das borboletas, Então, sempre vai ter, é inevitável. Normalmente eu faço a catação manual, não costumo aplicar nenhum produto para combater essas lagartas, não. Faço a catação manual quando eu encontro, principalmente aqui, nessa palmeira que é pequena. Ela está aqui com aproximadamente uns dois metros de altura. O caule dela tem pouco mais de um metro, até aqui. Aqui ainda é a casca da folha, eu cortei as folhas de baixo. Não é aconselhável cortar folha de palmeira, né? Porque o bonito da palmeira é a folha, mas como ela está pequena e eu tenho pouco espaço no jardim, eu corto para poder liberar a passagem, né? Isso dá força para ela crescer mais rápido. Ela está crescendo em uma velocidade grande, olha, isso aqui, ó. Mostra o quanto ela cresceu de uma folha para outra. Então, deu muito certo. Aqui embaixo, ó, essas cicatrizes das folhas estão menores, porque eu cultivei essa planta durante um ano em vaso. Eu achei ela no lixo do viveiro. Estava bem feia, bem debilitada. Ninguém gosta de comprar planta feia, então quando as plantas estão feias, eles jogam fora. E eu encontrei essa planta, resgatei, trouxe para casa, passei para um vaso maior, cuidei dela. Ela se desenvolveu muito bem no vaso. E era um balde de 20 litros, então ela vai muito bem. Para quem não tem espaço para plantar no chão, tem o quintal aí todo cimentado e precisa plantar em vaso, ela vai muito bem. No vaso ela vai crescer menos, vai ficar com caule grossinho, igual está aqui, ó, com essas cicatrizes aqui bem pequenininhas, bem pertinho assim, uma da outra. Mas dá para desenvolver muito bem. É necessário aí fazer um replante a cada dois, três anos, você tirar do vaso, cortar o excesso de raiz e plantar novamente com substrato aí, com esterco de gado, terra comum, com esterco de gado, vai muito bem para ela. Se você quiser fazer uma adubação química, pode colocar o NPK 10-10-10, né? Que é bem equilibrado, já que a palmeira não é uma planta que vai ser cultivada pela floração. Ela vai muito bem. É uma planta para sol pleno, porém, em vaso, pequenininha, ela vai bem na sombra também. Dá para se desenvolver bem. Então, é uma ótima opção, uma palmeira bastante ornamental. Eu particularmente gosto muito de palmeira, tenho várias variedades aqui. Mesmo não tendo muito espaço no meu jardim, eu tenho bastante palmeiras, porque é um tipo de planta que eu gosto bastante, que eu acho que ornamenta muito aí qualquer jardim. E essa daqui é muito bonita. Com certeza vale a pena cultivar. Eu vou ficando por aqui, agradecendo você pela companhia, mandando um beijo muito especial também para mais algumas amigas. Minha amiga Sandra, do canal Tudo Junto Misturado. Minha amiga Aline, do canal Flores para o Seu Jardim. Minha amiga Luna no meu rancho. Também a minha amiga Nildes Rotinas do Sítio. Minha amiga Gracinha Oficial. Meu amigo Luiz Freire, do canal Arquivo Extra. Também meu amigo Tadeu, do canal Dicas de Filmes com Tadeu. Vou ficando por aqui, agradecendo você pela companhia. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal. E eu espero por você. Até lá!